Olá pessoal de Capricórnio, como é que vocês estão? Eu sou Sandra Pires e este é o Simplesmente Tarô. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Vou fazer uma tiragem diferente para vocês, chamada Corpo, Mente e Espírito. Uma leitura mais enxuta, diferente, porque eu gosto de trazer coisas diferentes para vocês, tá bom, meus queridos, minhas queridas? Meus prezados que me prestigiam aqui com a presença de vocês no canal. Eu estou tentando gravar aqui fora porque está uma manhã muito bonita, espero que nada nos atrapalhe, qualquer barulho aí de cachorro, alguma coisa assim, vocês relevem, tá bom? Vamos lá então. Corpo, Mente e Espírito, ok? Aqui na linha do corpo, fala das mudanças físicas que nós passamos, né? Nosso corpo é um na infância, depois a gente vai amadurecendo, fala das fases da vida, fase adulta, velhice e que em todas elas é importante nós nos cuidarmos. E levando em consideração justamente essas fases, né? Na infância é um tipo de alimentação, né? Na adolescência vai mudando, na fase adulta também e na terceira idade, né? A gente tem que ir fazendo adaptações e... mas em todas as fases da vida é necessário atenção com a saúde, tá? Atenção não no sentido de, ai nossa, né? Ficar doente, não é isso. Mas a gente não deve, por exemplo, se alimentar somente de frutas, nem somente de carne, não é assim? A gente tem que ter atenção, ter um equilíbrio aí, porque em cada fase da vida, nosso organismo trabalha meio que de uma forma mais específica, né? Mas, olha, eu vejo muita positividade aqui, tá certo, gente? É uma carta que fala realmente das mudanças da vida, tá bem? E saindo ela aqui na linha do bem-estar físico, né? É a gente se cuidar em qualquer fase da vida, tá? Que legal! Olha aqui, na linha da mente, saiu pra você aqui, nada mais, nada menos do que um presente do plano superior, dizendo que ele está olhando por você e que você tem a centelha divina e você deve trabalhar isso na sua mente a nível mental, tá bom? O naipe de basto, aqui bastões nesse deck aqui, né? Mais conhecido como naipe de paus, ele fala da espiritualidade, do desenvolvimento pessoal, do crescimento pessoal, da conexão com o plano superior. Então, assim, mantenha sua mente sempre aprumada, conectada com aquilo que você acredita, sua fé, sua religiosidade, sua espiritualidade, tá bom? É esse fogo aqui que a gente tem que manter aceso. E aqui, no caso, chamando sua atenção apenas para manter essa chama acesa a nível mental também, tá? Espírito, olha que bacana, esse é o espírito sempre pronto para o novo, até desejando o novo, não é? Confiando nas suas raízes, confiando na sua estrutura, não é? Sem medo de experimentar, tá bom? Sabendo que, às vezes, você não sabe bem o que vem à frente ali, mas a questão é que o seu estado de espírito é de querer saber, de querer conhecer, de estar disposto, disposta a conhecer, porque você está desejando o novo, tá? Para você, o seu espírito. Olha que bom, olha que curioso, gente, aqui, ó, três mulheres comemorando e essas três mulheres também estão bem aqui, né? No corpo, na parte física. Você com a saúde bacana vai comemorar, vai celebrar, vai estar com as pessoas, conecte-se, sabe? Faça coisas que te dão prazer, as pessoas que são suas parceiras, sabe? Isso aqui também, gente, faz tão bem pra saúde, as pessoas não ligam muitas vezes uma coisa a outra. Mas estar feliz, buscar o bem-estar. Ninguém é feliz o tempo todo, mas a gente também deve buscar momentos assim, ó. Muitas vezes a gente procura a felicidade só na grandeza, a gente acha que só há felicidade em coisas grandes. E não, na verdade, a felicidade está nas pequenas coisas do cotidiano. Então, estar com quem amamos, celebrar, compartilhar, nos reunirmos apenas pra dar risada e jogar conversa fora, isso faz um bem absurdo pra nós, pro nosso corpo físico, pra nossa saúde. Tá? E olha só, são três gerações também, uma adolescente, uma senhora e uma mulher aqui, grávida, inclusive. Então, assim, a continuação da vida, muito interessante aqui pra você, a parte do corpo físico, olha. Ela tá grávida aqui, tá vendo? Curioso, né? A roda da vida aqui, falando pra você dos ciclos da vida e aqui a comemoração disso. Eu vejo muito família aqui. Deve ter aí na sua família, deve ter alguma mulher ou até mais de uma esperando um bebê. Às vezes ela nem sabe ainda. Mas é muita comemoração, tá muito bonita essa parte física aqui. Porque, inclusive, não é? A gestação é algo saudável, de mulheres que estão saudáveis na grande maioria das vezes. Muita alegria aqui. Muita comemoração de saúde, de nascimento. Que bacana. Vamos aqui pra mente. Aí, apesar de tudo, aqui fala de uma finalização, de uma fase difícil, né? O fim de um ciclo muito difícil para o começo de outro. Que bom. Aqui a sua mente ficou bastante... Sofreu com isso. Talvez por isso mesmo, olha, vem essa carta dizendo pra você. Superação. Lembre-se de quem você é. Tá? Trabalhe esse fogo que você tem, porque todos temos. Trabalhe esse fogo mentalmente. Tá? Que você tá no controle da situação, até porque essa situação acabou. E olha, posso te falar uma coisa? Foi um livramento. Você não perdeu nada. Isso aqui foi um livramento. Olha só essas borboletinhas voando aí, dá pra perceber? Então, tudo isso que você passou de muito difícil, te libertou de algo. Vai fazer... vai te dar liberdade. Sabe? Espírito. Ai, que bacana, ó. Tá vendo? Uma... O teu espírito, assim, bem pés no chão. Ah! Só um minuto. Deixa eu pensar como é que eu vou colocar isso. A energia dessa carta aqui, gente, é muito legal. É uma pessoa bem intencionada, que trabalha pelo coletivo, que não pensa só em si. É um espírito sincero, leal, sabe? E que pensa, assim, de que forma ele pode tornar a vida das pessoas em volta dele mais prática, mais confortável. Não só confortável de dinheiro, não. Confortável. Conforto não é só dinheiro. Conforto é, assim, aquela vida que não é complicada, que tudo que vai fazer é difícil. Ele não gosta disso. Esse espírito aqui... Ele se incomoda quando as coisas são complicadas de uma maneira desnecessária. Sabe? E as pessoas confiam nele ou nela aqui, ó. É uma energia masculina, né? De querer realizar, né? De ser mais assertivo, mais objetivo. Pode ser homem ou mulher, não importa. A gente sempre fala, gente, da energia da carta. A energia da carta é uma energia masculina, de ir direto ao ponto, de ser mais objetivo e capacidade de realização, sabe? Então, você ajusta aí a sua realidade, mas essa é a energia da carta que saiu pra você aqui na linha do espírito, de um estado de espírito, tá? Corpo. Eita, meu amigo, minha amiga, eita! Não tem outra palavra pra falar pra você. Eita, eita, eita! Olha isso. Você tá sabendo muito bem cuidar da sua saúde. Você é alguém que cuida e deve continuar cuidando. Ouça sempre o seu corpo, os sinais que ele dá. Se você se sente cansado, descanse. Se sente meio travado, faça uma caminhada. Sabe assim, ouça ele, porque, olha assim, a estrela fala da sua luz própria, do seu próprio brilho. Então, aqui na saúde, não poderia estar melhor. Não poderia estar melhor. Olha, eu fico grata que você esteja tão bem assim de saúde. Que maravilha! Ó, e olha como elas conversam. Tá vendo? Eles, aqui ó, conecte-se, conecte-se com o seu brilho interior e com o plano superior. Olha aqui, elas também apontando para o plano superior. E mais uma vez aqui, tá vendo? Poxa, olha, até me arrepiou o braço direito aqui. Ups! Ai, gente, olha. Que bênção isso! Eu vejo gravidez aqui, não só porque tá na carta aqui, de três cartas. Duas tem mulheres grávidas. Mas porque é muita saúde aqui, né? Muita mulher, muita saúde, muita comemoração entre as gerações aqui. Muito bacana isso. Vamos para a mente. Olha, tá vendo? Depois desta carta aqui que eu já expliquei, Vem esta aqui falando. Você parece estar resistindo um pouquinho para sair desse estado de espírito. Você fica muito ali olhando para o que você não tem. Tá olhando muito para o que já passou. Sabe? Não fica aí encostado nesse tronco de árvore pensando na vida. Olha, olha a carta que abriu aqui na sua mente. É essa vibe que você tem que ficar. Essa vibe aqui, olha. Tá vendo? O que passou, passou. Tá bom? Olha, quanta coisa bonitinha aqui, olha, em volta de você. A espiritualidade próxima de você. Olha, tem aqui um esquilinho descendo. Os pássaros. Tudo para chamar a sua atenção. E você está nisso daí. Não faça isso. Não faça isso. Até porque não vai te levar a nada, acredite. Vamos para o espírito. Olha, tá vendo? Mudanças. Você, embora esteja com o desejo do novo e seja alguém forte, bem-intencionado e tudo, você tem que sair dessa vibe aqui que eu falei para você, tá? Porque se você não faz essa mudança aqui para sair do lugar, a vida vem e faz. A vida vem e dá aquele cutucão. Manda aquele raiozinho na cabeça, tipo assim, ô, sai dessa. Entende? Então, essa carta fala de mudanças, geralmente repentinas, de coisas que nós deveríamos ter mudado e não mudamos. Então, seja como o imperador, confie, confie na espiritualidade. Olha que ele tem uma fita aqui que se liga à imperatriz. Então, a imperatriz é o planejar e ele é o executar. Então, assim, execute. Execute. Se você tem o desejo do novo, de repente até ir para um outro lugar, vá se você acha que vai te trazer felicidade. Olha, planeje. Planeje, seja direto, objetivo, objetiva. E realize essa mudança por você mesmo, tá bom? É isso, Capricórnio. Muito obrigada. Que bom que não teve barulho. Que bom que não teve barulho. Eu pude gravar aqui fora, que está muito gostoso, tá bom? E, olha, fico bem feliz com a sua leitura. Mas, ó, você sai dessa vibe. Sai dessa porque não adianta, só nos desgasta. Você tem tudo para sair disso para algo muito melhor. É só você querer. Precisa querer. Ok? Beijo, Capricórnio. Tchau.